Hoje minha pátria celebra, entre lágrimas e esperança, mas uma volta no astro rei, canta a voz de uma criança. Canta quem pode marchar, por tuas ruas outro ano, mas que hoje o coração sente a dor de todo humano. E apesar da tenra idade, de uma voz bem juvenil, minha luta por ti não cansa, minha pátria é tu, Brasil. Hoje falo por teus filhos, que deixou a vida aqui, que sonhou buscar distante os encantos do porvir. Hoje falo por tua gente, que sem voz não foi ouvida. Hoje falo por tuas terras, tuas raças esquecidas. Sinto a dedo entre de mim, um cantar de independência, por aqueles que doaram suas vidas na resistência. Sem marchar, mas hoje canto, canto um verso de criança, de quem sabe que sua fé é o fundamento da esperança. Hoje canto pelo estudante, pela arte o professor, pelo forte homem do campo, viva o garim, viva o doutor. Viva a cor de tuas terras, desenhando o continente. Viva a glória dos teus filhos, tantos povos são minha gente. Viva o 7 de setembro que me inspira, teu céu anil. Viva um povo independente, da minha pátria, meu Brasil. Viva um povo independente, da minha pátria, meu Brasil.